Oi, eu sou o Mark, te explico tudo sobre um dos campeões de liga afinal de agentes em menos de um minuto e Yorick me segue aí. A habilidade passiva, pastor de almas. Eventualmente, unidades que falecerem ali próximo a Yorick deixam uma covinha. Quando ele abate alguém com o Q, também ele força ter uma covinha. A habilidade Q, extrema unção. Quando você ativar essa habilidade, o próximo auto-ataque de Yorick sai fortalecido, uma poderosa pasada. Se você bater uma unidade, você força ter uma covinha. Você pode ativar também para puxar os andarilhos para cima das covinhas. Pensei os bichinhos e vai para cima do seu oponente, os famosos servos do Yorick. Habilidade W, procissão sombria. Yorick invoca uma parede de névoa cercando o oponente. Essa parede tem uma área bem fininha que ela dá um empurrão no oponente, que é um controle de grupo bem ok. Quanto mais pontos você coloca, mais vida ela vai ter, seu oponente vai ter que ficar batendo ali para quebrar e sair. É ótimo para você entrar no confronto e descer a pá no inimigo. Habilidade E, névoa dos lamentos. Uma espécie que os short que Yorick arremessa névoa sobre seu oponente. O oponente atingidos recebem dano, lentidão e ainda serão prioridade dos pequenos servos ali, além deles ganharem um salto para causar dano naquela vítima. Habilidade Ultimate, louvor das ilhas. Quando você invocar essa habilidade, Yorick traz a donzela ali para junto dele. Ela sempre traz servos com ela e faz com que automaticamente os servos levantem né, sem precisar ficar ativando a habilidadezinha. Ela causa muito dano, pode ser controlada parcialmente com a habilidade R, você pode ativar duas vezes para liberar ela na lane e ela ir puxando ali. Ela causa muito dano a campeões, especialmente estruturas. É uma das melhores invocações do jogo do League of Legends. É isso aí, você sabia tudo sobre Yorick? Ele é extremamente forte e se vira muito bem jogando sozinho nas lanes, sendo um dos melhores Bruisers né, do jogo que ele vai sozinho, sempre destruindo a torre e chamando a atenção dos oponentes. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei e segue o perfil. Valeu!